Então, estamos mandando essas madeiras aqui, 10 pares de talas, para o Carlos lá de Campo Grande. Está lá em Mato Grosso, o lugar das madeiras, mas só que lá não existe pau-brasil, né? Principalmente assim, bonito, desenhado assim, né? Fazer um cabo de faca, coisa linda, né? Então, 10 pares de talas e 2 blocos de pau-brasil. 10 pares de talas de pau-brasil e 2 blocos. Está indo aí hoje também, acho que hoje é tarde, né? É, eu creio que hoje é uma chamada. Para o correio. Então, um abraço, Carlos, e até a próxima.